Vamos falar da Atena. A Atena acabou detonando o prefeito fantasma, Ricardo Nunes, e o Tarcísio de Freitas também. Ele foi perguntado pelo sindicalista se ele, se estivesse na posição de governador, faria como os governadores de São Paulo, que privilegiam a CCR, CCR que agora tem acionistas bilionários e recebe muito mais grana para operar nas linhas privadas aqui de São Paulo do que as linhas estatais. E além disso, o Ricardo Nunes também teve um probleminha com o da Atena, que falou que gosta mais do filho do Ricardo Nunes, depois de ouvir o prefeito fantasma dizer que prefere dar entrevista ao Joel da Atena, como se ele pudesse escolher. Quem o entrevista? Ele não gosta de ser pressionado, o prefeito fantasma, e aí ele acabou tomando uma invertida do da Atena. Falando em jornalista, em esse tipo de polêmica, a gente precisa falar também sobre Rodrigo Bocardi, que está bravo com a população paulista, principalmente a paulistana, na verdade, que não quer privatização, que debate sobre se é possível ou não a privatização, porque o Tarcísio de Freitas, o nosso querido governador carioca, que morou a maior parte da vida em Goiás, disse que se você não aceita a privatização, você não está aceitando o programa de governo que ganhou nas urnas. O que o Tarcísio de Freitas esquece? Primeiro, ele não ganhou aqui em São Paulo e em grande parte da região metropolitana. Ou seja, você pegar um agrobói que mora em Ribeirão Preto e perguntar para ele o que ele acha da privatização do metrô ou da CPTM, não importa em nada para a realidade do paulistano, que nem deu a vitória ao Tarcísio. Começa por aí. Segundo, o Tarcísio, muito acostumado com a questão da hierarquização das forças armadas, é o mesmo que ser um general, um coronel, alguém que não pode ser contestado. Governar não significa que você pode impor uma autocracia e colocar todos os desejos em pauta. Imagina só se o Lula usasse o mesmo discurso do Tarcísio. Bom, o meu programa ganhou, então tudo, tudo o que eu desejei na campanha, eu vou colocar em prática, senão é serionato eleitoral. Estão tentando derrubar o meu governo. Por que gostaria que o Lula fizesse isso? Mas não é o caso, porque política real é decidida com muitos outros atores envolvidos. O que o Tarcísio, talvez, pelo seu viés autoritário, não saiba. E o Rodrigo Boccardi gosta, gosta desse tipo de discussão e desse tipo de abordagem do Tarcísio de Freitas. Vamos ver o da Atena, primeiro? Vamos. Tanto que vai para audiência pública, né? Tem uma audiência pública antes da privatização da Sabesp, do metrô, e ele desconhece, parece que desconhece isso, e fala como se tivesse decidido essa privatização. E dizendo ainda que vai punir os grevistas, fazendo ali um assédio moral explícito, né? Então, é bem complicado mesmo o que está acontecendo. Vamos ver aqui. Pronto. No metrô privado, normalmente, ele ganha menos da metade do salário do setor estatal. Porém, o que o setor estatal arrecada em dinheiro é um quarto do que o setor privado ganha. Portanto, tem alguma coisa. Veja, se os trabalhadores do setor privado ganham menos, eles contratam menos porque eles querem o lucro ao máximo e diminuem o máximo que puder de funcionários, e eles ganham quatro vezes mais do que o setor estatal, quem está ganhando dinheiro? Adivinha, a CCR. Por isso que tem cinco novos bilionários, de acordo com a revista Forbes, em 2022. E adivinha de onde é? Da CCR. Então, nós estamos transferindo dinheiro público e da população dos impostos para esses caras. Está errado isso. Nós temos que pensar na população. Eu faço uma pergunta para o Datena. Se o Datena fosse governador, ele ia fatiar o metrô e CPTM, e ir dando para a CCR, e aumentando a dívida, ou seja, porque os contratos garantam, inclusive, na pandemia, que mesmo que não tivesse usuário, eles garantiam. Por isso que achamos que o Datena está certo em dizer não para esse processo, porque isso significa você dar dinheiro para o setor, para um cunhado de bilionários. Nós queremos melhorar o transporte. Inclusive, digo para o Datena, a empresa estatal tem muitos problemas, e nós precisamos melhorar os problemas. Altino de Melo mandando a real. Você faz extinção de pagamentos, remunera melhor a empresa privada, transforma os acionistas dessa empresa em milionários, bilionários, os donos dessa empresa, e até mesmo o Datena, neste momento, vira camarada Datena, e apresenta o Moscou Urgente, como já teve aquele meme, do Datena todo de vermelho, apresentando o Moscou Urgente. Porque não, né? Não dá, não dá, não dá. Você não pode privilegiar, você tira uma empresa da mão do Estado, e privilegia um monopólio privado. Olha que bonito, você deixa de ser um monopólio estatal para deixar de ser um monopólio privado. Qual a vantagem nisso? Não há vantagem nisso. Não tem nem discussão. Até o Datena sabe que não. Vou mostrar o Tarcísio, perguntando qual é a sociedade que nós queremos, se é a sociedade da anarquia, qual o tipo de sociedade. Olha, o direito de greve, ele é assistido, tá? A greve, ela não tem problema nenhum em acontecer. As pessoas podem fazer greve. Não necessariamente uma greve significa anarquia. Só na visão de um milico burro, como o Tarcísio de Freitas, acostumado com a hierarquia das forças armadas, em que sindicalistas, metroviários, os trabalhadores do Estado não podem fazer greve. Só na visão dele isso. A gente tem que começar a parar para pensar qual é a sociedade que nós queremos. Se é a sociedade do desrespeito, a sociedade da indisciplina, a sociedade da anarquia, a sociedade da bagunça. Não é essa a sociedade que nós queremos. E a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou o projeto do governador Tarcísio para anistiar multas pelo não uso de máscara na pandemia. O projeto beneficia diretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro, que até então tinha quase um milhão ali na dívida ativa. No governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a gente sancionou hoje a lei que concede anistia fiscal a quem foi multado por descumprir medidas sanitárias impostas durante a pandemia como o uso de máscaras. Com isso, o Estado abre mão de arrecadar cerca de 72 milhões de reais. A nova lei vai beneficiar quem? Diretamente. O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, que acumula cerca de um milhão em dívidas apostado pelo não uso dessas máscaras. A gente tem que começar a parar para pensar que é a sociedade que nós queremos. É a sociedade do desrespeito, a sociedade da indisciplina, a sociedade da anarquia, a sociedade da bagunça. Não é essa a sociedade que nós queremos. E a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou o projeto do governador Tarcísio? Será que ele não quer mesmo essa sociedade? Não me parece, né? Para os amigos dele, tudo é permitido, tudo é liberado. A anarquia, o perdão de dívidas. Para ele está tudo bem. Anarquizar nesse sentido. E aí ele falou isso aqui também, Tarcísio de Freitas, Tarcínico de Freitas, não aceitar privatizações, é não aceitar o resultado das urnas. Como eu falei anteriormente aqui, vou repetir porque eu estava travando, eu mudei a internet, acho que uma das minhas internets morreu aqui hoje. É o seguinte, imagina-se o Lula, a cada projeto dele que for contestado, que não for aprovado, dizer que não aceitar o que ele propôs é não aceitar o resultado das urnas. E olha quem está falando de um governo que abriu mão de muito daquilo que prometeu durante a campanha. E aí tudo bem, a gente sabia que ia ser muito difícil o ano de 2023. Já o Tarcísio fala um negócio desse daí, e você não vê nenhum Demetrio Manioli ficando pistola na Globo News. Não, eles batem palma, acham bonito, falam que está ótimo, que esse é o futuro mito deles, é o presidente que eles querem para o país. De verdade, olha só o tipo de viés autoritário que tem nessa fala. O cara está desprezando todos os atores da sociedade civil, da política, para decidir uma questão de extrema importância para o futuro da cidade. Eu sei que ele é um preposto dos empresários para privatizar o que ele puder. O que ele puder. O Estado pode ter escolhido o Tarcísio de Freitas, a cidade não escolheu. Não escolheu. A região metropolitana, que é mais afetada pelo metrô, pelo trem, não escolheu ele, entendeu? Então, um playboy que mora lá em Ribeirão Preto, que mora lá em Sorocaba, que mora não sei na onde, na Fazenda do Papai, não decide pelo resto da sociedade inteira. Não é assim que funciona, tá, ô Tarcísio? Não sei se você aprendeu ainda o que é a política, como se virar nesse jogo, mas essa declaração aqui, além de tudo, ridícula da sua parte. E tem ainda o da Atena, tem um pequeno probleminha ali com o prefeito Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes falou sobre a greve e falou que preferia conversar com o Joel da Atena. Deve ser mais afável no trato. Tá começando agora, né? Começando agora o Joel da Atena em uns 50 anos. Mas o Joel da Atena não pode ser como o pai dele. Não pode bater tão de frente ainda. E o da Atena também prefere o filho do Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes falou, o Ricardinho, sim, sim, ele é melhor do que eu mesmo. Bom, qualquer um pode ser melhor que o Ricardo Nunes, inclusive o filho dele. Não fala que eu não dei oportunidade. Por isso que eu tô te dando oportunidade. O Joel da Atena é mais legal comigo do que você, mas não tem problema, não. Não, o Joel da Atena, ele tem... Ele é mais legal que você. Não, na sua opinião, eu acho que o seu filho é melhor que você. Eu acho que a sua mulher é melhor que você. Agora, o grande lance é o seguinte, a evolução da espécie. Mas o Joel tem a personalidade dele, eu tenho a minha, são completamente diferentes. Eu respeito a dele e ele respeita a minha. Se você acha ele mais legal que eu, eu acho até bom você. Eu até gosto que você diga isso, que você não gosta de mim, que você não... Eu não falo que eu não dei oportunidade. Por isso que eu tô te dando... Ô, Bezzi, você percebe o quanto o prefeito fantasma é mimado? Ele não aguentou ser contestado por um apresentador de TV. E nem estamos falando aqui de grande jornalismo, de prêmio Pulitzer. Estão falando do Brasil urgente com o José Luiz da Atena. Um cara que... Muda mais de direção que biruta de aeroporto. E ainda assim, ele ficou bravo com a situação. Sim, imagina ele nos debates. Porque ele não teve, né? Quem foi eleito prefeito foi o Bruno Covas. Né? Sim. Que veio a falecer logo depois, né? De ter tomado posse, né? A gente vai ver como o Ricardo Nunes vai se portar aí nos debates, né? Ele que é uma pessoa completamente despreparada e parece desequilibrada também, né? Porque sempre foi mimadinho e sempre levou. Nunca teve não na vida dele, né? Esse tipo de gente aí não dá, cara. Não dá pra ser gestor, não dá pra ser prefeito, não dá pra ser porra nenhuma. Né? Vai trabalhar na iniciativa privada e não enche o saco, cara. Sabe? Vem encher o saco nosso aqui querendo ser prefeito de São Paulo. Um cara completamente desqualificado. Quem é Ronaldo Júnior? Ronaldo Nunes? Ricardo Datena? Sei lá o nome do prefeito. Ninguém sabe quem é o prefeito de São Paulo. Prefeito fantasma. Não, Datena não. Datena não. Porque o Datena não gosta dele. O Datena gostaria. Gostaria, mas sempre desiste depois, né? Ah, é. Até porque o salário da Band é muito mais gostosinho, né, cara? Então, salário de prefeito... Quem gosta de ser prefeito, mano? Quem gosta de ser prefeito, de ser deputado, vereador, é pra quem gosta de dor de cabeça. É o prefeito, principalmente. Prefeito é pra quem gosta de dor de cabeça. Pensa no seguinte. Imagina um cara como o Fernando Haddad, que nem conhecia a cidade e ele mesmo assumiu que não conhecia tão bem a cidade. Não estou fazendo uma crítica ao Fernando Haddad. Estou só reproduzindo o que ele mesmo chegou a dizer. Imagina o Fernando Haddad, cara, tendo que ir ver problema. Lá em Hermelino Matarazzo, É Coponto, Lá em Sapopemba. Cara, é dor de cabeça. Não estou menosprezando os bairros de ninguém, não. Mas é uma puta dor de cabeça, brother. Todo dia é dor de cabeça. Aí, simultaneamente, está lá o Marco Antônio Vila, vendo a tua agenda e falando que você não trabalha, enquanto você está pisando no barro lá em Perus. Ou é uma dor de cabeça. Ainda mais numa cidade como São Paulo, complexa, enorme, difícil de atender, inteira. E olha que ele fez muito, hein? Foi um bom gestor aqui da cidade de São Paulo, o Haddad. Não caiam em esparrelas, gente, que ele não foi bom prefeito, que a extrema-direita costuma falar. Porque é mentira. Teve uma boa atuação, sim. Mas, cara, é dor de cabeça, entendeu? É dor de cabeça para todo mundo. É por isso que o Datena, na hora do Vamos Ver, não topa. O cara conhece São Paulo. De vez em quando ele vai lá até fazer umas matérias pé no barro, né? Em São Sebastião ele foi, pisou lá na lama, caiu, se humilhou todo, sujou a calça da diesel dele, o casaco da Calvin Klein, riscou o relogião dele de 50 mil. Mas é dureza, cara. Ser prefeito é um negócio embaçado mesmo. E no caso aí, como esse daí, não está sofrendo nada, né? Porque ele está fazendo só o lobby para os grandes empresários, segurando a ponta como dá. Aí o Boccardi defendeu o Tarcísio durante a greve do metrô e CPTM, hoje, dia 28 de novembro. O governador tem razão, disse Bostardi. O apresentador do telejornal Bom Dia São Paulo, Rodrigo Bostardi, defendeu o governador Tarcínico de Freitas durante greve no metrô e na CPTM. O transporte é afetado por uma greve dos sindicatos, que são contra o processo de concessão anunciado pela gestão estadual. Na opinião do apresentador, o governador havia informado em sua campanha eleitoral que tinha planos de conceder as linhas do transporte metro-ferroviário. Por que dessa greve? Perguntou o Bostardi. Não é por campanha salarial, não é por questão de dissídio, não é sobre nada disso. É assim como a última, porque os sindicatos são contra o processo de privatização em curso. A realidade é uma só. Ela precisa ser dita. O governador tem razão quando fala que esse processo está legítimo. Mas não está, não está mais um, ignorante politicamente. A fala do jornalista vai ao encontro de declarações do governador. Em suas redes sociais, Tarcínico afirmou que a greve é ilegal e abusiva e que tenta colocar a população refém de uma pauta política e corporativista. Uma minoria que não se constrange em impor prejuízo e sofrimento a milhares de trabalhadores por puro oportunismo. Não é só egoísmo, é irresponsabilidade e crueldade com quem depende do transporte público. Já na rede social, o Twitter, o apresentador foi criticado com seu nome em alta nos assuntos dos momentos e tem o Calejom. O Calejom fez uma boa montagem do porquê o Rodrigo Bossardi não vê problema nenhum na privatização. É muito bom, né? É muito gostoso, cara. Por exemplo, hoje a gente trabalha em home office. Então a gente se dá ao luxo de não depender de transporte público todos os dias. Mas dependemos grande parte da nossa vida pegando transporte público lotado, quente, em horário de pico, ônibus que quebra, marmita que vira ali na mochila. Tudo isso a gente passou. Tudo isso a gente passou. Hoje a gente trabalha de casa, sofre menos. Mas o Rodrigo Bossardi nem trabalha de casa, porém, não sei há quantos anos que ele não entra no busão. Deve ter entrado a vida inteira dele em carro com ar-condicionado. E o Calejón recuperou duas fotinhas aqui do porquê ele vê greve de classes trabalhadoras como algo sem sentido. Ó o Rodrigo Bossardi jogando um golfe com seu New Balance. Ó, todo na estica, parecendo o Carlton Banks. E depois, curtindo um sabadão de sol com carros esportivos. Você acha que um cidadão como esse vai ter algum tipo de sensibilidade com greves que pensam no futuro do trabalhador metroferroviário? Difícil, hein? só André. E aí ... a todos?